Atenção! O filme da Barbie, não é um filme para crianças. Iremos explicar o porquê, sem spoilers. Bom, mas primeiro. Para quem não me conhece, olá, eu sou o Luiz. E estamos de volta, novamente, de novo, outra vez. Para mais um vídeo informativo, nesse canal que é supimpa. E no vídeo de hoje, iremos mostrar o porquê, Barbie não é um filme para crianças. Bom, então já se inscreva no canal, dê like, ative o sininho de notificação. E sem mais delongas, bora para o vídeo. Roda a vinheta! Embora o tão esperado filme Barbie seja baseado na boneca mais famosa do mundo, a produção Live Action, não está voltada ao público infantil. No Brasil, o filme não tem classificação livre e pode ser visto por crianças acima de 12 anos ou acompanhados dos pais. O CUNAR, Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, indicou o filme para maiores de 12 anos por ter cenas que são consideradas impróprias para crianças, como alguns atos violentos e diálogos com o teor adulto. Sem dormir aqui hoje. Por quê? Ah, porque somos namorados. Pra fazer o quê? A classificação indicativa poderia ser ainda maior, mas Margot Robbie, atriz que interpreta a Barbie, que apesar de ser uma atriz muito sexy, e que já fez vários filmes esbanjando sensualismo, buscou construir uma Barbie sem sensualidade. Ela é uma boneca de plástico, ela não tem órgãos. Eu acho que ela não deveria sentir desejo sexual. Ela é sexualizada, mas nunca deveria ser sexy, a atriz explicou em entrevista à Vogue. O trailer do filme chegou a ser suspenso no Brasil por causa do seu conteúdo e classificação indicativa. Conar suspendeu a exibição do conteúdo no cinema durante filmes com classificação indicativa inferior a 12 anos. A decisão foi tomada após o Conselho receber denúncias de pessoas que questionavam o teor do vídeo, que exibia uma criança quebrando cabeças de bonecas. Citando a seção 11 do Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária. Os esforços de pais, educadores, autoridades e da comunidade devem encontrar na publicidade fator coadjuvante na formação de cidadão responsáveis e consumidores conscientes. Diante de tal perspectiva, nenhum anúncio dirigirá pelo imperativo de consumo diretamente à criança, diz o documento. No entanto, posteriormente, o Conar voltou atrás. Dirigido por Greta Gerwig, o filme levará a boneca para o mundo real. Na trama ela começará a ter crises de identidade e questionará coisas que não devia quando perceber que é mais uma das Barbies da Barbilândia. Ao lado de Ken, interpretado por Ryan Gosling, a personagem acabará deixando o mundo das bonecas e vai parar no mundo real para descobrir como as pessoas normais vivem, ficando exposta aos perigos e irritando o enceio da Mattel. O tão esperado Barbie é uma espécie de compilação de piadas irôneas sobre a própria Barbie. E sobre quem? E sobre estereótipos propagados pela boneca e seus derivados, desde que a empresa americana Mattel lançou sua primeira versão, em 1959, em modelos loura e morena, ambas vestindo maiô de listras brancas e pretas. Algumas dessas piadas são engraçadas, é verdade. Mas o filme é decepcionante para um momento tão histórico quanto este do primeiro live action da Barbie. O marketing foi imenso, até quando a gente pesquisa Barbie no Google a tela fica toda rosa, e certamente isso não saiu barato. Então a expectativa também se tornou gigante, ainda mais com uma personagem tão longeva e complexa. Há tanto teses mostrando a Barbie como uma nociva construção de imagem da mulher perfeita, quanto outras exaltando a sua função no empoderamento feminino. Acontece que, tendo a própria Mattel como produtora e a certeza de que o rap pode ajudar muito a vender mais brinquedos, Barbie se mantém dentro de uma fronteira segura de críticas e reflexões. Personagens, diálogos e enredos são um tanto inocentes. Os coadjuvantes poucos são explorados, muitos são referência a versões antigas de bonecas, mas é preciso ser muito fã ou ler horas de Wikipedia para entender do que se trata. A história se passa entre a Barbie-lândia e o mundo real. O primeiro é um fantasioso país cor-de-rosa habitado majoritariamente por diferentes tipos de Barbies e Kens. O segundo é um planeta quase como o nosso, em que uma empresa chamada Mattel lucra milhões vendendo as suas bonecas e cujo CEO é puramente um personagem de tiradas cômicas, os dois universos se encontram quando uma das Barbies surpreende as amigas com uma pergunta filosófica. Vocês já pensaram sobre morrer? Já pensaram na morte? As dúvidas existenciais levam em Barbie a deixar a Barbie-lândia, mas um Ken se esconde no carro conversível da boneca, e vai junto. Barbie e Ken, então, descobrem o patriarcado do mundo real. Pois no mundo hiperfeliz da Barbie-lândia, não existe celulite, bafo matinal e reflexões sobre a morte. Tudo muda, porém, quando a Barbie estereotipada, nome que as personagens dão à principal versão da boneca, a loira sensual de proporções irreais, começa a apresentar defeitos como pés não empinados. Estão no chão! Pé chato! Ao descobrir que as falhas são resultado de uma interferência do mundo real na Barbie-lândia, a protagonista vai, a contragosto, até o universo dos humanos para encontrar a solução, enfim, abandonar as celulites. Enfático na desigualdade de gênero, o filme pode soar, às vezes, exagerado na alusão à violência patriarcal. Já que Ken, parromântico da Barbie, não tem o mesmo nível de relevância de suas conterrâneas. Enquanto elas se dividem em múltiplas funções, como presidente, escritora e jornalista, ele é no máximo um homem que tenta, sem sucesso, ser bom em surf e conseguir noitadas com sua amada, que o trata com desdém na maior parte do tempo. Saravine, do Daily Mail, parece estar menos interessada na representação dos homens no longa. Ela escreveu, é um filme profundamente anti-homens, uma extensão de todo aquele feminismo do TikTok que pinta qualquer forma de masculinidade, exceto a mais inócua, como tóxica e predatória, todo personagem masculino ou idiota, um fanático ou um perdedor triste e patético. Se os papéis fossem invertidos e um diretor fizesse um filme sobre como todas as mulheres são bruxas histéricas, neuróticas e interesseiras, seria denunciado, com razão. Bom, mas e você? Já foi assistir ao filme da Barbie? O que achou? Poste aí nos comentários. Esse foi o vídeo de hoje, voltaremos em breve com mais notícias. Não se esquece de se inscrever, ativar o sininho de notificação, para sempre ficar bem informado de quando postarmos videozinhos supimpas, nesse canal que é do Balacubaco. E lembre-se, Barbie é uma boneca conhecida mundialmente. Até uma boneca mundial. E o Palmeiras não. Até mais. Tchau. Tchau.